Se acontecer um barulho perto de você É um anjo cheguendo para você Vem em São Miguel Vem em milícia celeste Então Abre o coração e comece a rolar Sinto o gozo do céu Se derrubar a vontade E o anjo já vem Quero ver agora Anjos Tem o quê? Tem anjos no pano neste lugar No meio do fogo em cima a porta Subindo e recebendo em todas as dimensões Não sei Não sei Sem Deus o que nos ensaleceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus Porque agora o Deus está aqui Juntos Quando os anjos passeiam Quando os anjos passeiam A igreja se alerta Ela canta, ela chora Ela me encomenda Apaga o inferno e se calma o mar Sinta o vento das asas Sinta o vento das asas Os anjos se alerta, ela chora Os anjos agora Confira em mim Pois é a igreja A igreja se alerta E você vai levar E você vai levar Tem o quê? Tem anjos voando neste lugar No meio do fogo em cima a volta Subindo e descendo em todas as dimensões É verdade Não sei Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e deus Porque o próprio Deus está aqui No meio do fogo em cima